Sai um argentino e entra outro no time do Internacional. O primeiro camisa 10, 38 anos, o maior ídolo portenho da história do clube. E que fez isso aí no primeiro tempo contra o Flamengo. Serviu o guerreiro para abrir o placar. O segundo um garoto de 21 anos, também canhoto, que para os argentinos se diz surdo. Mas que na verdade foi ovacionado de forma ensurdecedora, depois de fazer um belo gol no Beira-Rio e da vitória contra o time carioca. Aí as comparações são inevitáveis. E o mais jovem garante que tem muito que se espelhar no compatriota. Quanto às comparações, elas ficam só no papel. Dali fez muitas coisas espetaculares aqui. Ganhou tudo e estou feliz de tê-lo como companheiro. E sou muito grato a ele por tudo. Com chances de virar titular, ou pelo menos entrar sempre no segundo tempo dos jogos, Martins Sarrafiore agora está mais aliviado. Depois que o Inter divulgou o fim do processo do Huracan na FIFA, o ex-clube do jovem promissor alegava aliciamento e pedia 10 milhões de dólares de indenização. É uma tranquilidade parar de falar sobre isso. É algo que sempre se perguntava. Estou feliz que isso acabou e vamos seguir adiante. O Inter encara o Palmeiras amanhã em São Paulo. Se Sarrafiore vai ou não vai começar o jogo, fica por conta do técnico Odair Helman. A ideia é ter força total. O novo xodó da torcida colorada recém está ganhando espaço no time. Assim como um ídolo que surgiu aos 17 anos no jogo contra o Palmeiras, também em São Paulo, em 2006. O atacante Alexandre Pato deu o show. Lembranças e comparações à parte, o palco do Brasileirão está disponível para o argentino tentar repetir o espetáculo do Beira-Rio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.